Fala, galera! Beleza? Aqui tá falando o NoFacts, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui, novamente, em NoFacts World, exatamente. Nosso mundinho Vanilla aqui, onde eu tô curtindo muito fazer um monte de coisa, jogar Vanilla de novo. Eu tava com saudade de jogar Vanilla. Estamos aqui mais um dia. E qual que é a ideia de hoje? Hoje eu tô meio no dia-a-dia aqui. Vai ser mais um roteiro do dia-a-dia. E o que eu tava fazendo agora, um pouco antes de começar a gravar, eu tava trabalhando na minha mob trap, exatamente. Pra quem não tá ligado, eu achei uma mob trap. E, na verdade, uma mob spawner. E eu tô montando uma mob trap dessa mob spawner. Eu tô montando uma mob trap no design que eu sempre costumo fazer. Um design bem simples. E eu vou mostrar pra vocês. Em paralelo, eu tava trabalhando também com essa máquina aqui de villager. Eu tinha pego um villager novo. Eu tinha jogado ele aqui. Porém, aqui tem um problema, sério. Que aqui do lado eu tenho um monte de lava ainda. Embaixo dessas obsidians. E tava pegando fogo em alguns pontos. Então, eu tinha um villager que eu transformei ele. E... Ele pegou fogo aqui dentro e morreu. Ele tava nível 1 já, mano. Tô com um monte de coisa. Foi triste. Mas fazer o quê? A vida a gente vai ter que transformar de novo. Talvez eu mude esse quarto de lugar. Eu tenho que fazer... Nessa região aqui, eu tô querendo fazer tipo um hub. Tô querendo pegar gelo também nessas coisas aqui. Justamente pra... Agilizar o trabalho. O carrinho é muito ruim, entendeu? Hoje em dia ele é muito lento. Então, acho que uma das formas mais rápidas que rolam de transporte hoje em dia é gelo com o barquinho em cima. Entendeu? E, galera, eu vou falar uma coisa. Se você estiver gostando do conteúdo do NoFaxWord, não esquece de dar uma força aí. Me dá um like no vídeo aí, hein? Me ajuda a compartilhar esse vídeo aí. E não esquece que rola live também no Facebook, direto dessa série aqui também. No fb.gg barra no fax nfx. Então, 5h30 da tarde, segunda a sexta e sabadão. Aí não é de Minecraft, mas rola live 10h30 da noite. Entendeu? Então, quem quiser acompanhar e ver o que eu faço também, além dos vídeos, é só colar lá na live. Falando, voltando a falar da Mob Trap, estamos aqui. Aqui é onde eu tô fazendo realmente a trap. É onde eu vou matar os bichos. Tem mais algumas coisas, né? A Mob Spawner, ela tá aqui em cima. Eu tenho que dar um rolezinho pra chegar nela. Mas ela tá aqui do lado, assim. E aqui na frente a gente consegue ver ela. Eu tenho alguns mecanismos já funcionando nessa trap. Na real, eu já posso quebrar essas tochas aqui. Essas tochas servem pra iluminar, enquanto a gente não tem o mecanismo de liga e desliga. Ah, mas o Vox, pra que serve isso? De repente eu quiser fazer alguma manutenção, ou fazer alguma coisa aqui dentro dessa trap. Aí a gente tem um mecanismo de luz aqui pra desativar ela. Essas quatro luzes são suficientes pra desativar. Aqui também tem dispensers, que tem água. Isso aqui serve pra fazer o empurrador dos mobs. E os mobs vão ser empurrados até esse ponto específico aqui, que lá embaixo é a trap que eu tô falando. Entendeu? Esses mecanismos, eles já estão funcionando. Eles têm uma alavanca paralela de cada um. E tem um sisteminha de redstone que eu tô usando bastante também. Eu tô fazendo bem com calma e tal isso aqui. Porque eu tô lembrando dos conceitos de redstone quando eu tô fazendo isso aqui. Então eu tenho dois mecanismos aqui. Esse aqui, ele apaga as luzes. Eu não vou fazer porque senão vai começar a nascer mob. E esse aqui, ele liga a água. Esse aqui eu vou ligar pra vocês verem. A redstone tá por aqui. Aqui tem umas luzes indicativas. Na verdade não é uma luz indicativa isso aqui. Isso aqui é uma luz, é uma lâmpada, justamente porque aqui é um observer. Então o observer detecta o sinal da lâmpada de mudança de bloco, atualização de bloco e dá um sinal de redstone que vai subindo. É meio, isso aqui é um elevador de redstone, digamos assim. É um sinal de redstone que sobe, por incrível que pareça. Esse observer aqui manda um sinal pra esse bloco. Esse bloco recebe o sinal de redstone. Para esse hopper, que tá vazio, tá? Na hora que ele para o hopper, esse hopper sobe uma atualização de bloco. E outro observer pega ele. Então é uma forma de a gente conseguir subir o sinal de redstone verticalmente. De uma forma bem neutra. Esses são os tipos de circuitos que eu tô aprendendo ultimamente. Porque na época que eu jogava vanilla, apesar de eu ter jogado 1.13 também, quando eu joguei 1.13 era hardcore. E eu não estudei muito os observers. E eu tô estudando bastante, vendo alguns canais. Tem um canal que eu assisto bastante que chama Mumbo Jumbo. É um cara que manja pra caramba de redstone. Ele tem esses vídeos explicando a questão de circuito, essas coisas. E circuito mais básico. E eu tô usando bastante disso pra aprender. Então aquela torrinha lá que vocês estão vendo, pessoal. Atualiza até esse hopper aqui. E esse hopper aqui tem um observer do lado. E esse observer, quando ele vê a atualização desse hopper aqui. Ele manda um sinal de um tick de redstone pra isso aqui. O que rola quando você tem um sinal de um tick num pistão grudento. É que ele empurra o bloco. Ele não consegue puxar o bloco porque o sinal é muito rápido, entendeu? Então ele empurra o bloco e deixa aqui. E acaba essa coisinha aqui. Ele faz um flip flop que chama. É um circuito que toda vez que você manda um sinal. Ele ativa ou desativa. Então é meio que você transforma um botão numa alavanca. Resumindo o que pode fazer com isso. E esse sinal que tá vindo aqui, ele vem pra esses observers aqui. Que eles mandam um sinal de pulso pra esse cara aqui. Ele meio que faz o contrário do que o T flip flop faz. Ele transforma um sinal constante de redstone. Quando você liga ou quando você desliga. Porque é uma atualização de bloco. E um pulso de um tick. E isso que vai ligar e desligar o... Coisa que tá aqui atrás. Outra coisa que eu tô tendo aqui. Eu falei do gelo e tal. Mas eu não mostrei pra vocês. Eu fiz também uma picareta boladíssima. Eu encantei a picareta de aparecer no Silk Touch lá. Na hora que eu encantei ela veio com o Silk Touch. E o T-Brick em 3 e eficiência 4. Mole. Aí eu coloquei o Mending. Só pra dar um grau no negócio. Pra ficar boladão. Tá ligado? Mas beleza. Isso aqui que faz o outro circuito que tem. Que tá passando aqui do lado. Tá vendo? Esse curtinho reto. Ele vem até aqui em cima. Também tem um T flip flop aqui. E esse cara serve pra ligar e desligar a lâmpada. No caso aqui ele tá ligado. Quando eu apertar, puxar a alavanca. Toda a atualização de bloco vai mandar um sinal aqui. Que vai puxar esse bloco de volta. Com esse pistão grudento. E vai desativar esse sinal de redstone. Desligando as luzes. É tudo meio complicado. Pra quem não entende redstone. Mas eu aconselho você. Se você quiser aprender mais. Dá uma pesquisada aí. Tem uma galera que manja bem mais que eu de redstone. Deve ter os tutoriais aí. Principalmente na gringa e no BR. Também tem os caras que manjam muito. Então eu só não sei se no BR. Eu não procurei muito tutorial BR. De redstone. Mas eu sei que tem uns caras que manjam. Tipo o Vinicius 13, o Forever. Os caras manjam. Só não sei se eles fazem tutorial. Mas é só assistir o vídeo deles também. Que eles vão explicar essas coisas durante os vídeos. E o que eu tô fazendo agora? Basicamente o que eu vou fazer agora. São mais dois circuitinhos. Eu vou fazer um circuito parecido com esses aqui. Reto aqui. Aqui do lado. Pra eu desativar um pistão lá em cima. Tem um pistão aqui em cima. Cadê o pistão? O pistão tá mais ou menos. Tá ali pra frente. Tá ligado? Ele tá aqui. Tá vendo? O que esse cara vai fazer? Basicamente... Eu devia ter desligado a água. Esse cara vai fazer o seguinte. Quando eu for matar os mobs. Eu não quero que caia mob novo. Então eu meio que tenho que travar os mobs que estão aqui em cima. O que vai rolar é o seguinte. Ele vai empurrar esse bloco aqui. Tá vendo? O pistão ali. Quando ele empurrar esse bloco. O que vai rolar? Vai travar aqui. Os mobs vão ficar parados nesse bloco aqui. Não vão cair mais. Isso não vai atrapalhar. De eu fazer meu mob crusher funcional. O que é um mob crusher? Amassador de mobs. Vamos traduzir o nome aí. Um amassador de mobs. O amassador de mobs meio que ele funciona pra sufocar os mobs com um pistão e um bloco. De modo que eles fiquem com um de HP. Pra eu vir com a mão aqui. Pá, 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 pá. E qual que é a vantagem de eu matar o mob com a mão? Matar o mob com a mão me possibilita pegar a XP dele. Que é o intuito de eu construir essa mob trap. Se eu quisesse só item, eu não ia fazer a mob trap assim. Eu ia fazer alguma coisa com uma... Um pulso de lava, alguma coisa do tipo pra matar os mobs. Ou o magma block. Também funciona. Porque aí o mob cai, morre, direto no magma block. Mas no caso aqui, meu intuito é pegar a XP. E a última coisa que eu tenho aqui, eu tenho um coletor de itens. Eu tô usando aqui Soul Sand. Porque a Soul Sand, ela é um bloco que ele não tem um de altura. Ele tem 0,975 de altura. E a vantagem dele ter 0,975 de altura é que o hopper funciona dentro do range dele. Se você quisesse usar o mob com um hopper completo aqui. Ou quer dizer, é um bloco completo aqui. Você teria que usar carrinho com hopper. Porque o carrinho com hopper é um pouquinho maior que um bloco. Ele entra no bloco de cima e pega o range, entendeu? O que eu tenho que fazer agora? Então eu tenho dois circuitos. Eu vou fazer primeiro. Eu quero deixar um botão do lado do outro. Então aqui tem um botão. Esse cara que veio a ser pro Crusher. Eu até vou pôr aqui já. Esse aqui vai ser o Crusher. Esse aqui vai ser o Blocker. Vai ser o negócio que bloquei lá em cima. Então eu vou começar pelo Blocker, que eu acho que ele é um pouco mais simples. O que eu fiz aqui pra funcionar um sinal do lado do outro. Como eu tô trabalhando com uma alavanca. E essa alavanca vai ser trabalhada em cima de um sinal de pulso. Porque quer queira ou quer não. Quando você faz um elevador desse de sinal. Ele vai transformar o seu sinal constante num pulso. E eu vou ter que fazer um T-Flip Flop em cima lá. Eu vou ter que... Tanto faz se o sinal estiver invertido ou não. O que importa é que a posição que minha alavanca vai estar. Tá ligado? Eu vou fazer o mesmo esquema. Então do lado aqui eu já vou colocar uma lâmpada. O importante disso. Como eu tenho um repeater aqui do lado. Esse sinal aqui não influencia esse bloco aqui do lado. Isso é uma coisa boa. Mas ele vai influenciar o daqui. E o meu sinal vai sair pra cá. Então essa tocha não vai influenciar em nada. Enquanto não tiver um bloco na frente dela. E aqui, mano. O que eu vou fazer? Eu vou colocar logo em cima disso aqui um observador. Em cima do observador eu coloco mais um bloco. Eu tô usando um bloco de... De orita pulida. Pra ficar mais fácil de enxergar onde que tem sinal. Eu tô usando um hopper em cima. Aí em cima do hopper a gente vem de novo com o observer. E é assim que a gente faz o elevador. Aí um bloco. E outro hopper. No caso aqui... Eu vou passar direto pra cá, mano. Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui, ó. Deixa eu só colocar um bloco aqui pra escorar ele. É uma coisa que eu sei também. Olhando esses pistões grudentes. Essa quantidade de pistão que eu tenho aqui. O que vai rolar é o seguinte. Eu vou precisar achar o quanto antes, mano. Uma chunk de slime. Pra fazer uma fábrica de slime. Uma farm de slime. Por causa do seguinte. Eu só tenho mais cinco. Quatro slimes. Se não me engano. Porque eu achei num pântano. Mas vamos lá. Vamos testar isso aqui pra ver se tá funcionando. É só puxar a alavanca. Teoricamente se eu puxar a alavanca e mudar o status lá. Ok. Talvez se eu colocar um bloco aqui. Esse cara detecta o sinal do bloco. Talvez. O bloco funcionou, pessoal. Pelo barulho funcionou. Olha lá. Inverteu. Tá vendo? Esse cara puxou. É cabuloso usar pistão pra fazer circuito de redstone. Mas é um negócio muito utilizado aí no mundo. Então o que vai rolar é o seguinte. Quando essa alavanca estiver pra baixo. Lá em cima vai tá ativado. Quando essa alavanca estiver pra cima. Vai tá desativado. Agora vamos pro segundo circuito. Eu preciso fazer um crusher aqui. O crusher é só um circuito de delay. Tá ligado? Que é aquele circuito que... Em inglês os caras chamam de pulso extended. É um pulso estendido. Assim é o que podemos dizer aqui. O que é um pulso estendido? Eu vou mandar um sinal de pulso. Que é um sinal dado por um botão. É um pulso. E esse sinal vai ser estendido por um tempo. Pra ele durar mais tempo. Porque o pulso de botão ele é curto. Entendeu? Então a gente tem que fazer um pulso mais comprido. Como que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou fazer aqui... Eu vou ter que regular esse cara aí. Mas basicamente é o seguinte. A gente vai colocar aqui... Alguns comparadores. Porque o que rola é o seguinte. Quando você tem um comparador... Você coloca comparadores em sequência assim. Quando você dá um pulso nesses caras... Meio que... Ele fica mais lento. Deixa eu dar um pulso aqui. Deu pulso. Tá vendo? Ele vai demorar bastante... Pra ficar. Ah, no fax, como funciona? Juro que esse aqui eu não sei, cara. Porque eu não... Eu não estudei ainda como comparador. Um comparador interfere no outro. Mas... Alguma coisa relacionada a isso. E isso aqui vai fazer o que? Quando o sinal vai vir pra essa pedra aqui. Se eu pegar o sinal dessa pedra aqui... E jogar pra cá. Nessa pedra ele vai energizar esse pistão. E o que vai rolar é o seguinte. Quando eu apertar o botão... Esse pulso vai ligar o crusher. Agora eu só tenho que regular... Quanto tempo esse cara vai ficar. E como que eu regulo? Simplesmente eu posso tirar... Comparadores. Conforme eu vou tirando comparadores... Mais leve vai ficar esse pulso. Mais rápido ele vai voltar. Entendeu? Eu tô achando que... Se eu ficar com quatro é o suficiente. Como é que eu vou testar isso? O único jeito é eu fechando a mob trap lá em cima. E ligando ela pra eu entender como que tá funcionando. Agora que ela tá fechada. É só eu desligar a luz. Que teoricamente os mobs vão começar a nascer. Hum... Temos mobs. Consegui algum já o suficiente. Posso ligar a luz aqui de novo. Vamos apertar o crush e vamos testar isso aqui. Matou os bichinhos. O que que rolou? Matou. Se matou... O problema é o seguinte. Eu vou ter que tirar acho que um dos comparadores. É, eu vou ter que tirar dois comparadores aqui e ver o que que rola. É, ficou muito dano. Tem que bater muitas vezes neles pra eles morrerem, entendeu? Talvez rola se eu colocar uma água nisso aí, cara. Pra amortecer a queda. E manter o circuito do jeito que tava. Ó, o lance da água meio que funcionou. É que os mobs eles caem muito lento, entendeu? E eu tô com medo deles ficarem presos ali em cima. Se alguma coisa acontecer. Olha o jeito que eles caem. Bem devagarzinho. Só que o que acontece. Ainda são dois hits pra matar os mobs. Não é um hit só. É, eu não sei se eu vou conseguir regulagem certinha pra um hit só nesses caras. Olha aí. Um. Um. Dois. Dois. Dois hits. Não é tão ruim. Dois hits não é tão ruim porque eu vou subir e ficar batendo. Porque, cara, isso aqui dá um monte de dano de qualquer forma. Então, tá razoável. Tá aceitável pra mim já. Então, tá ok. Eu não vou me perder tempo com isso mais. O que eu vou fazer agora? Agora eu quero pegar gelo. Aproveitar minha picareta de Silk Touch. O bom dessa mob tribe também com XP é que eu vou conseguir arrumar isso aqui. Porque ela tem manging, que é reparo. O reparo faz com que a XP que eu ganhe seja usada parte da picareta e ela vai arrumar automaticamente. Isso é uma grande vantagem. É um dos melhores encantamentos que tem nesse jogo atualmente. Vamos pegar gelo. Eu acho que eu lembro de ter achado gelo em algum lugar. Só que eu vou ter que ir bastante pro norte. Tô um pouquinho feliz agora. Descobri que do lado da minha mob trap, aparentemente, tem uma chunk de slime. Eu tenho que checar isso depois no programinha, mas tem um slimezão gigante aqui. Olha que beleza. Tá precisando de você, meu amigo. Ai, ai, eu... Uh, 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 uh. Muito slimeball, muito slimeball. Mas é muito do lado, véi. É muito do lado, véi. Ótimo, 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 ótimo. De qualquer forma, eu tava vindo pra cá. Não era nem pra isso. Eu vim pra cá, assim, vou deixar as slimeballs guardadas aqui. Mas eu vim pra cá pra começar a tomar o rumo Da onde eu lembro de ter achado Iceberg Qual que é a estratégia? Eu vou levar Um barquinho Vou de barquinho até lá Porque era na água, era bem pra esse lado aqui Que não sei nem se é o norte, falei que era o norte Mas acho que não é norte não Leste, a gente vai bem pra leste E tem os icebergs lá A ideia é eu construir um portal do Nether lá perto E fazer um caminho já No Nether, de hub Justamente pra ficar mais fácil de ir pra lá e voltar Eu vou precisar de muito gelo, muito, muito gelo Porque Todos os caminhos que a gente vai fazer nesse Nether Do jeito que eu tô falando, a gente vai usar gelo, entendeu Então vai ser um rolezinho E a gente precisa muito Esse bambu também tem que fazer uma farm depois Facilitar a vida Nesse ponto, porque tudo Nesse mundo é longe Então o Nether vai ser muito útil nesse ponto Galera, eu vou falar que é um pouco longe Mas não é tão longe assim também, cara Mas de qualquer forma Vai vir bem o portal do Nether aqui A gente achou alguns icebergs aqui Tem bastante icebergs aqui É, tem gelo pro caramba aqui Deixa eu só confirmar uma coisa É, o gelo eu só consigo quebrar com o Silk Touch mesmo Ops Não sei se é só um bioma ou se realmente são só alguns icebergs pelo mundo E a gente tem acho que dois tipos de gelo aqui Eu tenho esse Package Ice Esse aqui, se não me engano, se não me engano chama Package Ice E tem esse outro cara aqui que é bolado Esse cara aqui Esse aqui é o Blue Ice Blue Ice é boladaço Eu vou explicar já a diferença Esse aqui é o Package Ice Exatamente Um Blue Ice, ele é meio que Um bloco com nove Package Ice E por que você tá falando que ele é boladão, Lofax? Por causa do seguinte O Blue Ice, ele é mais rápido ainda pra fazer transporte, mano O problema dele é que ele é muito caro de ser feito E aqui a gente tem três tipos Aqui tem o... Aqui esse é o Package Ice O Blue Ice Aqui é o Ice normal, se não me engano É, o Ice normal, Package Ice e tudo mais Deixa eu explicar pra vocês a diferença Pra gente fazer Package Ice Eu posso pegar nove gelos aqui Eu faço um Package Ice Esse gelinho comum aqui Que é aquele gelo dali E o Blue Ice Se eu pegar nove Package Ice Eu faço um Blue Ice Então o Blue Ice, basicamente São 81 desse cara aqui Tá ligado? É muita coisa E qual que é a diferença entre eles? Na real, quanto melhor o gelo Mais ele escorrega Pra fazer o caminho do barquinho Pra vocês terem noção do que eu tô falando Deixa eu pegar o barquinho aqui Olha isso aqui, mano É muito bom, velho É muito bom isso aqui Ó, uh Então, essa ideia Essa velocidade que eu quero Pra gente começar a se locomover pelo Nether E pelo Overworld, entendeu? E eu digo mais A gente não precisa necessariamente ter um bloco Se a gente colocar dois blocos assim O que rola é o seguinte O barco Ele consegue Passar por cima Como o barco tem dois por dois Um pouco mais de um por um Ele passa por cima dos dois blocos Então quando a gente vai fazer estrada Se a gente fizer uma estrada Apertadinha Pra não ter espaço pra ele cair no vão Dá pra gente economizar blocos Isso aqui vai ser mais pro Nether Então no Overworld eu vou usar Bastante disso aí Então a ideia agora Eu vou pegar um pouco de pack de ice aqui Eu vou guardar o blue Se eu pegar blue ice também Eu não vou usar o blue ice agora Porque o blue ice é um pouquinho mais raro de conseguir Mas quando precisar de alguma coisa de muita velocidade Eu vou usar o blue ice, entendeu? Pronto, agora que a gente já pegou bastante gelo Eu dei uma limpada nesse Coisa aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o portal pro Nether E vamos torcer Pra achar fácil O caminho até minha casa Eu tô com um pouco de bloco aqui Pra fazer o caminho Mas eu tenho as coordenadas Então tá tranquilo Então vamos fazer o seguinte Vou quebrar aqui Então tô com doze blocos Pá, 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 pá E vamos para o Nether Torcer pra gente sair no lugar que a gente tá Eu tô aqui Nas coordenadas 1516, 161 Isso aqui não tá no ponto exato No Nether Mas Teoricamente a gente vai sair nas coordenadas 202, 20 Pelo que eu tô vendo aqui Saiu num lugar Um tanto quanto Cabulou Ih, caraca Já começamos bem aqui Ai Aí, matei Boa Fez estraguinho Mas eu matei Show de bola Deixa eu dar uma olhada aqui Onde tá com o portal Porque o portal tá num lugar muito recortado Isso me preocupa Porque Eu tô bem alto E eu não sei se saiu No lugar que a gente deveria ter saído Apesar que saiu A gente deveria ter saído Duzentos e Duzentos e dois E vinte A gente saiu Duzentos e quinze e trinta e dois Ou seja A gente não saiu Na onde deveria Mas acho que dá pra manter o portal aqui Por enquanto O grande problema mesmo aqui É que meu portal É pra lá Mais ou menos assim E E a gente tem um Grande vãozinho Aqui Entre Esse pedaço E o lado de lá Ótimo Exatamente Ótimo Então caras Eu vou ter que pegar um pouco de Ah vai ser Mano Eu vou pegar Nether Nether hack aqui mesmo Pra fazer esse negócio Caraca Tem um negócio Um recortado certinho aqui Fazer o que Ainda bem que eu trouxe picareta Pra isso Ó eu tô construindo uma ponte ali Por motivo de segurança Tô deixando minhas duas picaretas aqui Tá ligado Porque eu não tô afim de perder Essas picaretas não Inclusive o arco Vai ser mais uma das coisas Que eu não vou deixar Por causa que o arco Eu vou precisar Caso apareça algum bicho Eu devo precisar dele É A ponte tá sendo bem simples Por enquanto Mas depois a gente vai trabalhar Em cima disso Justamente pra ficar melhor Olha lá O que eu falei de bicho Olha o que eu falei de bicho Show Conseguiu montar a ponte aqui Bonitinho Olha lá Tem uma ponte até lá E agora eu tô começando A fazer um caminho Pra altura Que é o nosso negócio A gente tá aqui A 130 blocos De onde é a nossa base E... Cara Tá bem longinho Mas a gente vai ter que ir 130 blocos pra frente aqui Pra conseguir chegar De onde vai ser meu portal Aê Pronto Tá vendo Chegamos aqui na nossa estrada Depois eu tenho que dar uma olhada Como é que eu vou fazer aqui Provavelmente O que vai rolar Eu vou sempre ter uma estrada Nesse sentido E uma nesse sentido E as coisas vão chegar nela Entendeu Porque a gente vai ter portais Em vários lugares na região Esse aqui é o portal de casa E manos É uma loucura É um nether O nether É bom pra fazer isso Ele é muito bom mesmo Só que É sempre um pouco mais difícil Construir um nether Apesar que Depois você acostuma Fica bem tranquilo Agora eu vou mostrar pra vocês A ideia do que eu vou fazer Do caminho Porque O que acontece Esse caminho vai ser usado No nether também Então Ele é muito importante Eu vou cavar um pouquinho aqui E vou fazer um pedaço Do que eu pretendo fazer Com gelo É Mais ou menos isso aqui Pessoal O que vai rolar Quando tiver uns blocos Assim Que nem eu tinha mostrado Pra vocês O carrinho Ele consegue Ir full Olha que beleza Olha isso Mano É muito rápido E o que acontece Não precisa ter todos os blocos A única dúvida Que eu fiquei É o seguinte Se eu colocar bloco sólido Nos outros Será que ele freia o carrinho Provavelmente Isso aqui é só pra economizar gelo A gente pode fazer a pista inteira De gelo também Mas Não Não precisa necessariamente É Se não tiver Nesse jeito Não vai não Tem que ser Full gelo assim Então Por enquanto no nether A gente vai usar assim Pra economizar gelo No overworld Como eu tenho mais chance De andar Andar mesmo Pulando Eu vou usar A coisa normal Então Aqui vai ser o esquema Mano Tá ficando muito top Isso aqui Muito top Isso aqui Deixa eu fechar Esse pedaço da parede aqui E dá pra fazer isso Pra todos os lados Galera Tanto é que Eu consegui fazer Até uma curva aqui O difícil É parar Caraca É muito difícil Nossa Vou ter que pensar Em alguma coisa E fazer a curva Porque vai ser impossível Mano Nossa Vai ser Nossa Vai ser impossível Fazer a curva Provavelmente Nas curvas Eu vou ter que deixar Bloco sólido Mas tá bom Pessoal Negócio é o seguinte Por enquanto O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Minecraft Vanilla No Fox World Então se gostou Como sempre Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso aí Nas próximas lives Que eu for jogar De Minecraft Vanilla Provavelmente A gente vai fazer Bastante dessas estradas Entre outras coisas E é isso aí galera Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau